Adriano, agora para os negócios e volta a ser peão, né? Mesmo quando eu tô nos negócios, o que eu tô pensando é montar em boi mesmo. O povo tá... os peões tão muito animados, já ajuda a montar? Entendi, foi nada. Pelo amor de Deus, você não tá nem boi, pra lá e fala. Lá vai Adriano Moraes. Abriu, sentou na mão, pulo bom, saiu da roda um pouco, contra a mão dele. E realmente, ele não queria isso, trabalhou demais, torçou muito forte, fora da mão dele. Gente, e ele tirou o chapéu pro touro, porque ele parabenizou o tropeiro. Uma salva de palmas ao Adriano. Ele sim, que tem a chance de ser o nosso bicampeão mundial. Mais palmas, mais palmas, incentiva o Adriano Moraes. Vai ali, cumprimento o Neto G, proprietário do touro, valeu Adriano.